Equipe Xtreme Você acha que é cancone? Eu sei que tu quer, eu sei que tu gosta Eu sei que eu vou atrás de tu Quem que tu quer, moleque, pra mim DJ, preto, ou DJ, da 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 Pirugagem Vem 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 que a hora é essa e eu vou atrás de tu Oi ta xereca que é caoco meu piru Oi to de gato que tu gosta a olhar só a hora é essa Oi meu piru que que é caoco a traje Oi tu de gato que é caoco Oi ta xereca que é caoco meu piru Com o melhor paine da da lokã Oi meu piru que que é caoco a traje Sei que sei que você gosta então eu vou atrás de tu OXTGE da paternalidade justi o jack Assim, assim Vai, vai, vai Assim, assim DJ Preto, o DJ da piranhagem Vai, vai Eu sei que tu quer, eu sei que tu gosta Deixa eu vou atrás de tu Sei que tu quer, eu sei que tu gosta Deixa eu vou atrás de tu Que que tu quer moleque? Fala pra mim Que eu falo pra tu, sapequinha Vem, 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 vem Que vem que a hora é essa e eu vou atrás de tu Oi, tá xereca, que é caô, pro meu piru Equipe X3B, 1,4, 3, 3 Oi, meu piru, que é caô, pra tua xereca Vem, 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 O melhor baile da cidade. Baile do Antares.